Se você seja como um Davi, vai adorar o Senhor, que através da adoração a Deus, Deus vai te dar essa retórica que você há muito tempo está esperando. Eu creio que todos os adoradores venham, que façam nesta noite de pé, em nome de Jesus, porque você veio aqui para adorar o Rei Jesus. Esse que tudo para a sua vida, esse que faz o impossível tornar o impossível para você. Diga para o Bernardo, você é uma adoradora agora. Diga aí, você é uma adoradora ali. Aleluia! Aleluia! Como Davi, eu quero adorar, diante da morte, não vou me prostrar. Ele adorou, naquela situação, depois sofrido o voo. Será que pode ser assim, no dia de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil, na provação, na onda. Abre mão da fé pra dor e rio adorar. Esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, não se quer desprezer. Esse adorador, não tem momento que melhora a qualquer momento. Ele se arria agora, porque sabe que soa, a coração marca a mão de Deus. Ele entrou no tempo para adorar, deixou seu mundo, deixou seu lar. Queria saber, queria saber, queria saber, o pensamento de Davi, no momento dessa adoração. O coração me deixou, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia. O coração me deixou, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia. Esse adorador, já amanhece adorando, esse adorador, já tem milagre esperando. O coração me deixou, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia, a mão cheia. Esse adorador, não tem momento que melhora a qualquer momento. Ele tinha que adorando, porque sabe que soa, a coração, move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão, move a mão, move a mão de Deus. Move a mão, 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 move Adore, adore, não importa meu rio não Adore, 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 adore Não importa se tu achou Adore, 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 adore Não importa meu irmão Esse adorador já amanhece agorando Esse adorador já tem que ir lá esperando Esse adorador não pode sobrar Mas de pé nos tremecer Esse adorador não tem momento e nem hora A qualquer momento ele se arrega fora Porque sabe que chove agora Move a mão de Deus 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 Adore Move a mão de Deus Move a mão de Deus A senhora Enquanto você está adorando A mão de Deus está se envolvendo O Senhor da tua vida Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão de Deus Move a mão de Deus